Jéssica... Não, pera pra você... Cada lugar é um cupom diferente. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Então... No último dia de agosto dá pra vir te contar quais foram meus favoritos de agosto? Acho que dá, né? Porque o de julho eu fiz lá quase que no começo de julho. Tipo, não faz sentido. Vou trazer esse vídeo sempre no final. Bora descobrir quais foram meus vícios deste mês? Vamos lá! Eu sei que vocês vão me perguntar porque essa maquiagem realmente está muito bonita. Então eu vou colocar bem de lado a minha humildade. Vou dizer que eu me puxei e ficou linda, né? Eu achei linda essa combinação de cores. Tá lá no meu Instagram. Meu amor, fiz hoje essa maquiagem, tá? Nos stories. Eu espero que tu já me siga lá, né? Mas se tu não me segue, tá? Em algum lado aqui, meu arroba vai lá ver. Eu faço tutoriais de maquiagem todo santo dia. Útil. Todo dia de semana lá no meu Instagram. E eu espero que tu esteja me seguindo para acompanhar todos os tutoriais. E esse foi o de hoje. A gente está usando a paletinha 24.1 da Oceane, que é a nova. Eu, inclusive, estou devendo um vídeo aqui para o pessoal do YouTube comparando e falando sobre as duas. Porque a gente tem coisas para falar. Mas, enfim, o vídeo não é sobre isso, meu amor. O vídeo é sobre os favoritos. Então vamos começar. Começando que tem bastante coisa aqui. Aleatórios, tá? Aleatório, mas tu sabe que vai ter um monte de maquiagem, né? Porque, assim, né? A pessoa, assim, é o vício da pessoa. É o trabalho da pessoa, enfim. Então vai ter muita maquiagem aqui. Começando pela bruma. Vamos começar já com a bruma. Essa bruma aqui de Dona Nina Secrets. Eu demorei para comprar. Eu não dava muito valor, assim, para ela. Pensava, tá, só mais uma bruma. Ah, tem tanta bruma. Por que eu vou comprar agora, né? Eis que lá nas minhas mentorias foram duas meninas que... Eu quase comprei o blush também, tá? Porque duas meninas me falaram muito bem dessa bruma aqui. E do blush também. Eu só não comprei blush, porque eu tenho muito blush cremoso, assim. Não vou dar conta de usar, nem cliente, enfim. Mas a bruma eu fiquei curiosa. Essa bruma Nutri Fresh de Dona Nina Secrets, gurias, assim, ó. Ganhou meu coração que troço bom. Ela tem um cheirinho muito bom. É o mesmo cheiro dos outros produtos da linha da Nina, tá? Se tu tem algum produto, é o mesmo cheiro. Do primer, da base, enfim, é o mesmo cheirinho. Um cheirinho bem suave. Mas eu gostei bastante. Eu sinto que é uma bruma bem fixadora, sabe? Então, tô gostando de usar essa bruminha. Outro produto bem aleatório. O meu copo da Starbucks. Sim, comprei no Mercado Livre. Só coloca lá, copo da Starbucks. Veio dois. E ele é pra ser original, sei lá. Reutilizável. Eu gosto muito dele. Por quê? Porque eu pego meu café... Eu pego meu café e venho trabalhar. E se eu deixo na minha xícara, eu sou um pouco desastrada, assim. Então, eu tenho medo de derrubar. Assim, ele tá fechadinho, ó. Ele tem essa tampinha. Ai, gente, eu tava tomando café, tá? Ele tá com o restinho de café aqui dentro. Vocês, assim, me deixam? Ó. Ai, que feio. Ele tem essa tampa, que ela é bem chatinha de colocar. Tem que fazer força no negócio, ó. Nesse buraquinho, logicamente, a gente toma, né? Ele tem outro buraquinho pra entrada de ar. Ele é levinho. Eu não sei dizer se ele vai no microondas. Eu nunca coloquei. Deixa eu ver aqui. Acho que não sei, porque não tem nenhum símbolo aqui que diga. Mas, enfim, eu esquento na minha xícara, coloco aqui dentro, subo, venho tomar meu café e trabalhar bem feliz. Porque eu sei que eu não vou derrubar. Se eu derrubar, vai sair só um pouquinho, assim. Então, já fico mais aliviada. Maquiagem. BB Cream da Vizela. Sim, o BB Cream já foi lançado há tanto tempo. Por que que eu tô favoritando agora? Porque quando eu nasceu, eu comprei a cor errada. E aí, eu usei duas, três vezes. E, tipo assim, eu ficava muito escura. Eu comprei a cor 4. Essa parte é meio confusa. Eu amo o Vizela, vocês sabem. E, assim, ó. Inclusive, temos cupom. Ai, foi uma conquista, nossa! Temos um cupom. Jessica... Não. Pera, que eu não sei. Cada lugar é um cupom diferente. Gerroese15 é o meu cupom da Vizela. 15% de desconto no site. Tá pra ti, meu amor. E o que que aconteceu? Eu não usava porque a cor tava errada. Enfim, então, eis que uma hora comprei. É BB Cream, né? Então, quer dizer que tem um monte de benefício. Tem proteção solar. Ele é 10 em 1. Proteção luz azul e visível. Contém água de coco. Ácido hialurônico. Cobertura natural. Efeito soft focus. Oil free. Toque seco. Suaviza as imperfeições. Textura leve. Gente, daqui é uma base. É uma base de cobertura média. Tipo assim, trocando em miúdos, tá? Cobre muito bem. A pele fica linda. Fica um visto. Fica muito bonita. Bom, se tu me acompanha nos tutoriais aqui, nos tutoriais do Instagram, tu já viu ele por lá várias vezes. E eu sou bem, bem, bem apegada. Coisa mais linda. Que bom que depois eu fui lá e comprei a cor certa. Porque eu não entendo na... Eu comecei esse raciocínio e me atropelei com o cupom. A minha base da Visela é a cor 5. Aí eu comprei a cor 4 do BB Cream e ficou muito escura. Então, essa aqui é a 3. A minha cor do BB Cream da Visela, que dá certinho, é a 3, tá? Ah, já vamos puxar uma Visela, puxa outra. Também da Visela, ó. Pra correção de sobrancelhas, gurias, ó. Vocês sabem que eu gosto de corrigir com sombrinha, né? Um duozinho. Tem um tom mais frio e mais escuro. E um tom mais quente e mais clarinho. Eu tenho usado bastante esse aqui. Inclusive, no início da sobrancelha, eu só esfumo mais. Porque eu acho que combina mais com a minha raiz de cabelo. 4,6 gramas. Isso aqui vai durar umas 3 vidas. Tipo, tem muito produto aqui dentro. E é um produto muito, muito, muito bom. Um precinho legal também, então... E tem 15% de desconto, né, amiga? Eu tô timédica, essa blogueira. Ui, tô muito chique. Outro produto. Eu lembro que mês passado eu favoritei um Balmy da Visela. E agora, claro, a gente vai revezando. A gente vai trocando as coisas, né? E vai ficando apegada. Agora eu estou apegada neste senhor aqui. Lip Glow Balmy da Mari Saad. Gente, esse produto é muito lindo. É muito gostosinho. Ele dá um tilt na minha cabeça? Ele dá um tilt na minha cabeça. Por quê? Porque ele é rosa. Tudo que é rosa, o que a gente associa? O gostinho, assim... Morango, cereja, enfim, né? E aí, quando a gente utiliza ele... Olha só. Ele tem um gostinho de menta. Tem um vídeo falando sobre ele e aquele outro lançamento de lábios da Mari também, né? Que foi lançado junto. Aquele Primer Card. Tem um vídeo bem completo aqui no canal. E... Mas assim, ó. Me agarrei um amor, assim, nele agora, tá? Tô usando bastante. Tô gostando bastante. Tem S de alurônico. Tem esqualano vegetal. Se tu não entendeu por que eu fiz essa... Essa observação, vai lá no vídeo assistir depois, tá? E mentol, que é o que dá o gosto de mentinha que deu bug no meu cérebro. Aleatório agora. Tá? Brincos. Gente, assim, deixa eu ver se esse meu brinco tá certo. Eu já usei tanto esse brinco em vídeo, em tutorial, enfim. E volte e meia ele se vira aqui, né? E daí é isso que eu tô bem falando. Lindo assim. E ele tá assim virado. Mas enfim, não tem problema. Esse brinco é muito legal. Ele parece uma pessoinha dançando. Eu gosto muito dele. Ele é da Illumibox, que vocês sabem que é a minha grande parceira, né? Eu não escolho nada, né? Vocês sabem que a Illumibox é uma caixa mensal. A gente responde um perfil de beleza. E de acordo com essas respostas, o perfil de beleza, as meninas montam a caixinha. E enviam, né? De acordo com o plano que tu adquiriu. Quatro peças mensais, cinco peças mensais, enfim, né? E vem. E pra mim também vem uma surpresa sempre. Gente, eu fiquei apaixonada por esse brinco aqui. Claro, todas as peças são maravilhosas. Esse brinco aqui também é deles. Tipo, amo. E um outro brinco que eu queria mostrar, que também é deles, é essa argola aqui. Que eu não tinha nenhuma argola... Que eu acho que vocês também já viram bastante, né? Nos vídeos. Eu não tinha nenhuma argola grossinha, assim. E ela é super, super, super leve. Ela é oquinha aqui, assim, né? Só uma casquinha mesmo. É bem maravilhosa. Dá todo um efeito, assim, né? E tipo, pesa nada. Amo. Amo tudo. Mas assim, é os que eu mais estou usando. Então, achei legal ressaltar. Vamos pra maquiagem de novo. Blush. Blushes... Assim, em geral. Eu trouxe só uma cor aqui, mas em geral, tá? Os blushes da Bruna Tavares. Esses novos. Meu Deus. BT Shimmer Blush. A começar pela embalagem, que é um troço muito lindo. É uma textura diferente de tudo que a gente já viu. Tem um vídeo muito bom. Com muitos elogios, com muitos comentários. Com muitas views. Que é o vídeo do lançamento desses blushes e também do BT Mirror. Que eu te aconselho a assistir se não assistiu ainda, tá? Que tá super, super, super completo. Fiz swatch com tudo que é blush que eu tenho, que eu achei parecido. Fiz swatch em fundo de pele mais clara que a minha. Botei uma base clarinha. Em pele mais escura que a minha. Pele negra, né? Botei base escura, assim, no braço pra fazer o swatch. Então, assim, ó. Não tem mais completo nessa internet, tá? Não tem sobre esse blush. Então, eu te aconselho a assistir se não assistiu ainda. Tu já tá anotando que depois desse vídeo tu tem vários pra assistir, né? Tu assiste. Maratona esse canal. Aproveitando o maratona esse canal, tu já te inscreve nesse canal também, se não é inscrito ainda. Deixa o joinha aquele. Quanto mais pessoas deixarem joinha, mais o YouTube entrega para outras pessoas que não me conhecem ainda. Então, é chance de eu ter mais inscritos. E é por isso que eu estou aqui, né? Meu amor, querendo crescer esse canal, querendo viver de internet. Então, faça a sua parte para deixar essa blogueira feliz. Beijo. Se tu assiste na TV, eu sei que muita gente me assiste na TV. Eu vou pedir duas coisas, porque eu sou caruda. Uma, tira uma fatinha da TV e me marca lá no Instagram, que eu adoro reproduzir vocês. Eu fico me sentindo assim, mãe, tô na Globo. Depois de assistir na TV, entra com o teu celular lá, ou com o teu computador, enfim, e deixa um like. Tá? Obrigada. Próximo favorito. Falei de blush, agora eu vou falar de um pincel. O pincel da Mari Saad. Eu já tenho há um tempo, mas eu tô notando que eu tô usando muito mais ele agora. Eu tinha e não usava muito. E agora eu tô vendo, assim, que ele serve pra tanta, tanta, tanta coisa. Mas é o MS3. É um pincelzinho de cerdas sintéticas, não é um pincelzinho cônico, né? É um pincelzinho fofinho, mas ele é... Ao mesmo tempo que ele é bem fofinho, ele também é firme. Então, pra produtos cremosos é muito bom. Eu tenho usado, assim, ó, pra pó, pra blush, pra iluminador, pra contorno. Tanto cremoso, quanto em pó, blush, iluminador e contorno. Muito, muito, muito bom esse pincelzinho, assim, ó. Tô bem apaixonada. Não é o pincel mais barato do mundo, mas é um pincel super multifuncional. Então, eu achei legal de trazer aqui pra vocês, tá? Outro item aleatório. Pera aí que ele tá aqui embaixo. Não te assusta que é o calço 38. Essa bota... Trouxe pra vocês a bota da Meu Sapato Preto. Eu sou parceira deles também. É uma marca aqui de Campo Bom, que eu já namoro há um tempo. É uma marca nova, também tem dois anos aí, né? Mas o que eu mais sou apaixonada é que, assim, os... Todos os sapatos são pretos, né? Meu sapato preto. Essa bota aqui é a bota Lily. Tem no meu Instagram um vídeo que eu uso ela com looks de verão, primavera, outono e inverno. Pra vocês verem que dá pra usar o ano inteiro. Ela é super confortável, mesmo sem meia. Eu acho os detalhes dela, assim, muito legais, ó. Porque ela tem vários acabamentos, né? Então, ela tem o couro liso aqui. Ela tem o elástico. Ela tem um couro croco aqui. Aqui tem um outro trabalhado na sola. Aqui a sola é lisa. É um modelo muito clássico, tipo... Vai com tudo. É muito confortável, ó. É muito maravilhoso. E é de couro, sim, é de couro. Couro de refugio da indústria. Então, assim, né? Estão aproveitando um couro que iria fora pra fazer sapatos de couro de extrema qualidade. Vende pro Brasil inteiro. A gente tem cupom lá também. Que é o cupom GERROESE. Entrem lá no Instagram. Sigam lá também. Comentem. Manda uma DM que vocês vieram por mim. Que eles vão ficar bem faceiros de saber. O pessoal lá todo é muito querido. Muito legal. E fico muito orgulhosa, assim, por terem me chamado pra fazer uma parceria com eles. Porque eu sou muito pequenininha, né? Mas, enfim. Sou daqui da mesma cidade. Então, tenho possibilidade de estar sempre indo lá pegar alguns sapatos pra fazer looks pra vocês. Enfim. É muito legal essa parceria. Ficou bem faceira. E essa volta é maravilhosa. Vai lá ver. Eles acabaram de lançar a coleção nova também. Então, assim. Ai, o coraçãozinho fica assim. Tum, 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 tum. E vamos pro último. Acho que eu já tô no último. Vamos pro último item. Vocês devem ter visto que mais no início do mês. No início do mês? Umas duas semanas atrás. Eu voltei, né? Com o quadro Uma Paleta Uma Semana bem direitinho. Filmado com esta câmera que me filma aqui. Editado. Todo bonitinho lá no Instagram. E a primeira paleta, que foi a paleta que sim, que me incentivou muito a fazer isso. Porque ela é uma paleta muito linda. Foi a paleta da Detone Beauty. Sim. A paleta Delicious. Eu ficava sonhando com aquele press kit, né? Assim, achando que ia ganhar. Sei dar um monte de sereica. Achei que ia ganhar. Mas eu fui lá e comprei, né? É uma paleta muito linda, gente. Ela tem cores maravilhosas. Já fiz um vídeo sobre ela e todos os outros produtos da Detone aqui pra vocês. Como eu falei no vídeo, são todas as cores que eu já tenho. Não precisaria comprar. Mas ela é tão bonita. Ela é tão, assim, cara de international, sabe? As paletas gringas que tem esse envoltinho, assim, de outra, né? Com outra textura, enfim. Ai, é muito lindo. Muito linda de qualidade. Gostei de tudo. Todas, assim, foi xodó, assim. Eu fico apegada. Fico triste de ter que usar outras paletas pra gravar. Fico triste de ter que usar outras paletas pra gravar. Uma paleta, uma semana, consegui. Pra vocês. Porque eu queria usar todo dia. Ela é muito, muito linda, maravilhosa. Mas é isso, meu amor. Não esquece de te inscrever. Deixar teu like. Compartilha com as amigas. Quem gosta de saber produtos bons, assim. Produtos que a gente tá indicando, no caso, a gente, eu. E espero que você tenha gostado. Comenta aqui abaixo pra mim qual foi o teu favorito do mês. Em qualquer categoria. Maquiagem. Beleza. Casa. Sei lá. Carro. Enfim. Comenta aqui pra mim que eu quero saber. Tá? Um super beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.